Música Galera, beleza? Hoje eu vim fazer um vídeo também rápido pra vocês com um esclarecimento sobre esse produto aqui, ó Não repara o fesco não porque eu tive que passar uma fita aqui porque eu dei conta de furar ele sem querer mas é o claridermo e profissional clareador da pele ele uniformiza o tom da pele e ele tem filtro UVA o que seria o filtro UVA? o raio UVA é aquele raio que está presente todo o tempo digamos no inverno, no verão com a mesma intensidade é o que mais prejudica a nossa pele entendeu? mas o que acontece não é pelo fato dele conter esse filtro que ele pode ser usado durante o dia para sair no sol é, você pode usar ele durante o dia sim mas se você não se expor à luz solar se você se expor ou passe um filtro solar por cima com um fator muito bom ou retire o do rosto lá, viu? não se exponha ao sol com ele use mais à noite e realmente ele uniformiza o tom da pele sim porque eu usei um tempo agora eu não estou usando mais por isso que eu já resolvi fazer o vídeo porque eu vi resultados e ele é o seguinte quando você compra ele é branco, né? mas devido ao tempo ao ar que vai entrando conforme você abre conforme você fecha ele muda a cor entendeu? aqui ele não está mais tão branco mas a eficácia é a mesma eu só vim aqui hoje falar dele para vocês ele é livre de óleo também então ou seja não vai causar espinha no seu rosto a oleosidade vai ser mínima então eu vim mais dar essa explicação porque não é todos os produtos que contém o VA que você pode sair no sol nem o VA nem o VB alguns sim outros não este é um dos casos que não porque veja bem a gente está exposto a rádios ultravioleta o dia todo inclusive por lâmpadas fluorescentes ou alguns outros tipos de lâmpadas então é necessário ter um filtro que é para não prejudicar mais a pele ou para não prejudicar a eficácia da ação do produto na nossa pele então essa foi a dica de hoje galera espero que tenha servido para vocês e qualquer dúvida deixa aí nos comentários beleza valeu tchau 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 tchau